Da Vila, manda aquele pagode da boca do mato aí pra gente ver só no fim. Se eu banhava lá na cachoeira, cachoeirinha, se enxugava no meu barracão, com ela muito eu dancei, carnavais brinquei e dos seus carinhos desfrutei. Sempre que estava no aconchego, me chamava de amigo, fazia tudo para me agradar. Eu ficava cheio de chamego, abusando do gosto de amar, mas por todas as banais, a mulata brigava demais. Mas por todas as banais, a mulata brigava demais. E um dia eu vacilei, ela também vacilou, vacilou eu castiguei, tudo se acabou, se acabou. Se acabou, se chegar ao fim, camarada, o Nigue Neto, acha essa nega pra mim. Se acabou, se chegar ao fim, encontrei com essa nega lá em que será mudei. Se acabou, se chegar ao fim, gosta muito do meu samba, toca no meu tamborim. Se acabou, se chegar ao fim, a cocada da nega é gostosa e o pé de mulher é que tem a dano ir. Se acabou, se chegar ao fim, me chama o Martinho da Vila e ela me chama de Martim. Se acabou, se chegar ao fim, se acabou, se chegar ao fim, deixa essa nega pra mim. Se acabou, se chegar ao fim, só depois que ela morrer e não vai ter nenhum fim. Se acabou, se chegar ao fim, se acabou, se chegar ao fim, vou ganhar. Se acabou, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar, se acabar ou não vai ter nenhum fim. Velho Aniceto, fundador do grande império, quando entra no partido, ele é um caso sério. Ele é um caso sério Aniceto do império Sou partideiro famoso, inspiração me irradia Busco temas variados que não causem hipocondria Eu também sou partideiro e a inspiração é que me guia Faço versos bem rimados, em perfeita simetria O oposto à noite, o dia A loucura do cão, hidrofobia Virgem mãe do senhor, Tereza Virgem mãe do senhor, a do senhor é Maria Vem te ouvir no meu tema, provoca alegria Sou partideiro famoso, inspiração me irradia Busco temas variados que não causam hipocondria Sou partideiro famoso, inspiração me irradia Busco temas variados que não causam hipocondria Onde é feito o batismo, na pia A concórdia de um grupo, harmonia Amor demasiado, idolatria E o fingido possui, hipocrisia Aniceto é cheio de filosofia Sou partideiro famoso, inspiração me irradia Busco temas variados que não causam hipocondria A gente contra seis, heresia Ou até a atenção, hospedaria Partideiro sou muito, com hierarquia A irmã da tristeza pela folia Acredito provei, inspiração me irradia Minha sogra, eu vim trazer sua filha Antes que eu perca a cabeça E cometa uma asneira Mandei lavar a roupa, ela disse Eu não sou lavareira Lavei e mandei a passar, ela disse Eu não sou passageira Eu não posso viver com esta mulher Assim desta maneira Eu não posso viver com esta mulher Assim desta maneira Eu quis dar uma de mais Com esta negativa teira Ela me meteu a perna Bate com a cabeça na soleira Quando eu quis ir ao doutor Ela me levou pra macumbeira Eu não posso viver com esta mulher Assim desta maneira Também eu não posso viver com esta mulher Assim desta maneira Ela pega minha grana E diz que vai fazer compra na feira Pega o dinheiro, joga no bicho Perde e ainda faz uma choradeira Vamos pro clube do samba E de lá ela sai com o João Nogueira Eu não posso viver com esta mulher Assim desta maneira Eu não posso viver com esta mulher Assim desta maneira A Aniceto não transe com esta mulher Assim desta maneira Martinho da Vila não vive com esta mulher Assim desta maneira Enfim não podemos viver com esta mulher Assim desta maneira Obrigado, Aricef Beleza pura, meu respeito São José Proteja-se a serrinha Que felicidade minha Eu poder te contemplar Tua capela é tão bela em feito morro Mas quem te pede socorro Não é só quem vive lá Diz Martinho Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido Tantas glórias a teus pés É quem sobe o morro Carregando lata d'água Solta o riso e esquece a mágoa Faz do samba brincadeira É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira Mais São José São José Tu veja essa serrinha Que felicidade minha Eu poder te contemplar Tua capela é tão bela em feito morro Mas quem te pede socorro Não é só quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido Tantas glórias a teus pés É quem sobe o morro Carregando lata d'água Solta o riso e esquece a mágoa Faz do samba brincadeira É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira Mas São José Lá do alto da pedreira Você olha Madureira São José Olha Madureira Olha Madureira São José Olha Madureira Protege o Império e a Portela Que vão pra Avenida E levantam a poeira E de onde é É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira Esse santo camarada Dá sempre uma olhada Na mangueira Porque É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira Dá uma olhada pros povos Com o padre que não tá De brincadeira Porque É de Madureira São José É de Madureira 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 Fala, bonga É no ginganê Ou muimbuí E arretuê Martinho Açaquitilo Que maquioso África Tomzó, caleto Ué, vô Falou Açaquitilo Açaquitilo Tijirei 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 Tijirei